Que expectativa aí pro primeiro dia? Ah, bastante, ansiosa Tá ansiosa? Legal, legal. Já tem Rally dos Sertões aí no currículo, né? Dois? Dois Aí sim, nossa primeira piloto Aqui ó E o assistente da piloto Sapateiro E aí 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 Muito bom É isso aí Simplesmente fantástico Legal Ficou demais Não precisa parar agora, não, vamos parar meio-dia Vamos parar meio-dia Ficou com o pau Não, tem quilômetros pela frente aí E olha lá quem tá aqui debaixo, ó Nossa piloto Boa, carro Se bobear, você cai Fala aí, jovem Pensa no homem que acelera Aonde? Tô aprendendo, né? Tô aprendendo com o mestre Imagina Esse anda, viu? Não, aí ó Aí sim Aê Tô aprendendo, né? Tô aprendendo com o mestre Tô aprendendo com o mestre Perchamb 아 tape Tô aprendendo com o mestre Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.